Odília Azevedo, Elahá, qual o impacto que você avalia que possa ter no movimento esperantista e espírita o fato de Dona Ivone ter sido esperantista? Tu vivolas que me respondas ao vi, esperante ao portugale. Você quer que eu responda para você em esperanto ou em português? Portugale. Portugale, né? Então vamos lá. Olha, Odília, Odília também é lá de Belém do Pará. Odília fez parte da minha história quando era da juventude. Odília era a diretora da instituição em que eu participava ainda com meus 17, 18 anos. Odília era quem dirigia a instituição. E o pai dela foi o meu instrutor de esperanto. Foi com ele que eu aprendi. Seu Alberto Milhomens. Qual é a importância disso? É o resgate do valor do esperanto para que a gente possa compreender esse esforço de união das pessoas em torno de um ideal comum. No livro Memórias de um Suicida é bastante destacado a questão do esperanto lá. E a gente vai perceber aonde o esperanto se insere. É aqui, só fazendo um parêntese, Marcela, ele se insere da seguinte forma. Todas as vezes que duas pessoas se encontram que precisam dialogar, vai ter que escolher um idioma para falar. O idioma que for escolhido, quem tiver esse idioma tem prevalência, porque a minha cultura vai junto com o meu idioma. Então você acaba ficando como dominado e eu dominante. Mas quando nós, cada um conhece o seu idioma, mas todos conhecemos dois, o seu e o esperanto, nós conversamos em igualdade. A proposta do esperanto não é ser a língua universal, mas é ser a língua internacional. Entre nós, brasileiros, português. Na ONU, esperanto. Na OTAN, esperanto. Nos congressos internacionais, esperanto. Essa é a proposta. E dona Ivone trazer isso para nós é um indicativo de que essa não é uma ideia que surge do mundo físico, mas no mundo espiritual, proposta de uma língua que possa integrar as nações em regime de verdadeira cumplicidade de ideais. Termos a possibilidade de ter alguém do quilate de dona Ivone falando do esperanto, sendo esperantista e defendendo o esperanto, é muito importante não só para o movimento espírita, mas para que a sociedade como um todo perceba a importância do esperanto no grande cenário que a gente tem de desenvolvimento da fraternidade universal que o Espiritismo auxilia a gente a desenvolver. E aí E aí E aí